olá meninos olha que fosquinha lindo stopcar sons autônticos a pintura ta meio cabulosa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho